Recado original, Jennifer Nascimento Andando pela vida fora, encontrei palavras bêbadas, palavras tímidas, palavras amarradas, palavras sujas, palavras excitantes e até palavras de honra. Em todo lugar, poderosa é a palavra, decifrá-la ou devorá-la. Eu prefiro dormir com ela, transar com ela, ter filhos com ela, só para eu não ter que ir embora. A palavra falada que nos envolve, a alimenta. A palavra cantada que desperta prazeres. A palavra escrita, a tinta giz da caneta, que enfeitiça nossos olhos. A palavra é uma vadia, que se deita com todo mundo, trepa sem camisinha e não finge o gozo. E assim, durante séculos e séculos, nascem os filhos e filhas da palavra. E assim, durante séculos e séculos, nascem os filhos e filhas da palavra. Os poetas e suas poesias. Por meio da poesia, o pecado original sempre recomeça. E eu espero que nunca tenha fim.